Música Galera do canal Diego Gabriel Gamers Diego Gamer na Hora Pra fazer um vídeo bem rápido E bem objetivo pra vocês aí De uma notícia triste que aconteceu no mundo dos games aí Que a Rockstar Mandou pra nós gamers E espero que vocês curtam Comenta nossos vídeos, nossas lives Nossos conteúdos do nosso canal E essa notícia triste Que eu vou contar pra vocês Eu tô com esse jogo aqui GTA Vocês tão vendo que é a versão PS3 Mas também serve pra versão 360 Também, viu galera Qual que é a notícia? Vou mostrar pra vocês Meu GTA, antes de falar a notícia Este É o GTA V, viu galera GTA V, o meu tá Completinho, bonito, com map Map e tudo, ó Mapinha Maravilhoso Coisa mais linda Está aqui Ó Com os manuals Nossa, meu Meu GTA, galera Tá muito maravilhoso, mano O meu GTA Só que infelizmente Não é essa notícia que eu queria passar pra vocês, galera Que eu não queria Não é isso que eu quero mostrar pra vocês Do meu jogo Não é isso que eu queria mostrar pra vocês O que eu queria A notícia que eu queria passar pra vocês, galera É a notícia que GTA Da versão 360 E versão PS3 Encerra Ou servidores Não tem mais como jogar online Essa belezinha aqui Mas No 360 E no PS3, viu galera Agora a versão PS4 PS5 Xbox One Xbox Series Tá rodando de boa Tá bonito Tá tranquilo Dá pra vocês jogar tranquilo Mas A versão 360 E a versão PS3 Encerra Encerra por aqui O servidor E não tem mais servidor Dessa belezinha Ou seja Se quiser jogar online Tem que jogar No PS4 No PS5 No Xbox One No Xbox Series Agora a versão 360 E a versão O O PS3 Já era Never Acabou E essa notícia triste Que eu fico Falando pra vocês Já era O servidor Dessa belezinha De GTA 5 Na Versão 360 E PS3 Valeu E tchau